Queijo quente, 20 selos. Misto quente, 20 selos. Pão na chapa com manteiga, 20 selos. Promoção Sanduba Diário do Jornal Diário de São Paulo. Junte 20 selos mais R$ 9,90 e troque por uma sanduicheira grill. Promoção Sanduba Diário. 20 selos mais R$ 9,90 igual a sanduicheira grill. Um selo por dia, a partir de domingo nas bancas. Sanduba no capricho tem que ser diário. Tchau.